30 de Agosto. A 30 de Agosto de 1808, com a Convenção de Sintra, terminou a primeira invasão francesa. Duzentos e tal anos depois. Que diabo! É tempo dos sintrenses assinarem também uma convenção para acabar com a invasão de presidentes de Câmara que não são de Sintra. É verdade. Façam lá contas. Só a partir de Edito Estrela. Edito Estrela, 8 anos. Seara, 12 anos. Já vamos em 20. E agora, este que lá está agora, já lá está há 7. Quando terminar o mandato serão 8. Portanto, 28 anos. Há 28 anos, Sintra não tem um presidente sintrense. É invadida por gente que vem de fora para aqui fazer a sua carreira política. E porquê? Porquê é que essa gente não se vai candidatar à Amadora? Porquê é que não se vão candidatar a outro lado e vem a Sintra? Porque Sintra é dos maiores conselhos do país. É atrativa. Sintra tem quase 400 mil pessoas. Sintra é enorme. Vai desde a Costa Atlântica até lá a Casal de Câmara. E deixamos aqui uma pergunta. Hoje, 30 de agosto de 2020. Não seria melhor Sintra ser mais pequena? Deixo aqui algumas perguntas que os espectadores irão fazer o favor de responder aqui nos comentários, quer no Facebook, quer no YouTube. Por exemplo, São Marcos. As pessoas de São Marcos acham que estão melhor em Sintra ou estariam melhor se fossem do Conselho do Eiras? Por exemplo, as pessoas de Casal de Câmara acham que estão melhor sendo de Sintra ou sendo do Conselho de Loures ou da Amadora? Basta descer para o outro lado para rapidamente estarem no Hospital de Loures, Beatriz Anjo, ou para irem à Amadora. E para Sintra é ir. Nem sei se há transportes públicos e como é que se vê até Sintra. Eu acredito que haja dezenas de pessoas em Casal de Câmara que nunca tenham posto os pés em Sintra. Se nós viermos ao tempo da Convenção de Sintra, será que Sintra era deste tamanho? Ou existia nessa altura um Conselho que era o Conselho de Belas? Será que Sintra não deve ser definitivamente dividida? Partes do território entregues a outros Conselhos e outra parte do território ser ela própria Conselho, porque um Conselho com 400 mil pessoas traz problemas. Será que há regiões de Sintra que têm alguma coisa a ver com outras regiões de Sintra? Será que as pessoas de Sintra, aqueles que elegem para a Câmara de Sintra, conhecem o seu Conselho? Ou podem existir milhares, jovens até jovens, por exemplo, em Calusa, Belas, etc., que nunca tenham posto os pés na Vila de Sintra? Ou que desconheçam completamente o Palácio da Pena, o Castelo dos Mouros e a sua própria história? É um assunto para reflexão, bom para acabar o mês de Agosto e ótimo para entrarmos no mês que assinala a faltar apenas um ano para as próximas eleições autárquicas. O Grande Amor da Minha Morte Podem encontrá-lo na internet, na UQ, na FNAC, na Bertram e na página, no site, de vendas da Editora Chiado, onde o livro foi editado. O Grande Amor da Minha Morte Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. Estão aqui personagens que são personagens de morte. Eslomba a minha sombra a passar na última página do livro, na página 298, na alusão à necessidade de se ir ao Tribunal Constitucional modificar as declarações de rendimentos de um político eleito. Se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Estou contente com isso. Espero que você também goste. Esta é uma história que faz parte da história recente do nosso país. E isto só não é verdade porque fui eu que inventei. Não é arroba. Não é verdade. Não é verdade. Você não é uma história recente.